Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Senhor esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos em mais um quadro, Minha História. E hoje nós vamos receber a irmã Dorcas Gamo Campos. Seja bem-vinda. Ela é esposa do irmão Galdino, irmão Galdino Campos. Ela é mãe de oito filhos, quinze netos. Ela pertence à Assembleia de Deus do Campo de Caratinga, congrega lá em Varja Alegre. Irmã Dorcas, é um prazer enorme ter a senhora aqui. É um prazer poder ouvir a sua história com Jesus, o seu testemunho. Eu sei que ele é maravilhoso. E antes de começar, o seu nome. O seu nome me chamou muita atenção. Porque Dorcas, a gente vai lá na Bíblia e busca quem foi a mulher Dorcas. Quem foi essa? E está lá em Atos a história dela, em Atos no capítulo 9. Ela descreve ela como uma discípula. Discípula de Jesus. E sabemos que ela foi uma mulher muito caridosa. Ela foi uma mulher que ajudou muitas viúvas. Tecia, não era uma tecia? Vestes, manto. E dava esmolas. A Bíblia fala esmolas. E Dorcas, ela teve uma enfermidade. Não fala qual foi. Ela chegou a falecer. E o povo da cidade de Jope ficou muito triste. Porque ela era muito querida. Eles sei que depois banharam ela. Levaram ela para um lugar alto, uma varanda alta. E buscaram o apóstolo Pedro, que estava numa cidade perto. E quando Pedro orou, veio, orou, ela ressuscitou. E eu quero saber da senhora, quem é a Dorcas? A senhora, quem é? Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor. Meu nome é Dorcas, que já falou. E é uma grande alegria para mim compartilhar esse grande milagre que Deus fez na minha vida. E eu acho, eu comparo que o câncer, quando Deus cura, quando é curado por Deus, porque a medicina ainda não descobriu o remédio para curar o câncer. Ele leva anos, já fez um ano, dois anos, três anos, até cinco anos. A pessoa viventa, mas ele volta em algum outro órgão e a célula começa ali a manifestar. Mas no meu caso, já estava avançado. O médico me deu três meses a quatro de vida. Estava toda tomada. E a senhora teve um câncer de... Câncer de mama. Um câncer de mama. Câncer de mama, que eu descuidei. Nunca tinha havido feito uma mamografia. Eu nem sabia o que era mamografia. E nós temos a importância de estar sempre fazendo. Sempre fazendo. A mulher, principalmente nós mulheres, né? As mulheres têm que estar sempre fazendo. Eu já dei uma palestra em uma escola sobre isso. Sobre como que é importante a mulher fazer mamografia. Mamografia, o autoexame. O autoexame. E depois ensinou o autoexame, que a gente mesmo podia fazer aquele toque, né? E descobri. Mas é um relaxo, né? A gente sempre relaxava. Uma dona de casa, né? Naquele corre-corre, esquece disso. Mandorcas, e como que a senhora descobriu esse câncer de mama? Olha, eu descobri. Eu estava dormindo, né? E espreguiçando. A senhora estava dormindo. Deitada no colchão, assim, vigiando o netinho, né? E quando eu descobri que eu passei a mama, fui espreguiçar bem com a mão direto na mama, e descobri aquele caroço muito grande. No movimento só de voltar, assim? E só de voltar, eu abri. E a senhora sentiu. Pus a mão em cima. Eu assustei. Eu disse, que é isso, né? Então, era muito grande. Muito grande. E procurei imediatamente um médico da cidade. Sim. Ele me deu, então, um pedido para a mamografia, onde eu fui, fiz. E, então, deu o resultado positivo de um caroço maligno, né? Que era o câncer, medindo 5 centímetros, já bem avançado. Bem avançado. Bem avançado. Aí, a senhora, quando pegou esse resultado, o que a senhora sentiu? Na hora que a senhora leu e confirmou aquele resultado, a senhora com o exame. Quando eu abri o exame, que já meu olho foi em cima ali do resultado, eu não senti nada. Não senti nada. Olha, eu tinha uma fé tão grande, que ele para mim não foi nada. Eu falei assim, que isso, né? Mas, e eu pensei logo que Deus é grande, que como ele ressuscitou Lázaro, eu acho que quando Deus cura, ele está ressuscitando uma pessoa da morte. Sim. Que está já, né? Porque ele não tem vida mais. Aí, esperando morrer. Mas, a senhora ali na hora, a senhora, né? Eu lembro que a senhora me contou que foi para a casa da sua irmã. Foi para a casa da minha irmã. A sua sobrinha até assustou. É, a minha sobrinha assustou, olhou. Olhou para a minha tia. Começou a chorar. Eu olhei para ela e quis chorar também. Depois eu enxuguei as lágrimas. Eu falei assim, não, não vou chorar não, meu Redentor vive. Sabe? E essa era a minha palavra. Não assustei, não perguntei por quê. Tinha ser eu. Não questionou. Não questionei. E não entristeci hora nenhuma. E assim, a senhora começou, deu andamento ao tratamento. É, logo em seguida já comuniquei com o meu genro, que é médico. Ele já me buscou, já me levou no mastologista. E ele foi fazer aqueles exames que é muito complicado, que é, tem que tirar, retirar o líquido, né? É uma função que é muito ruim. Ele fez aquilo e fez outros exames e já marcou, já falou para o meu genro que era, teria uns 3 a 4 meses só de vida. Eu estava toda, toda tomada. A mama, toda tomada? Toda tomada. Meu órgão, meus órgão. Seus órgão também? Todos tomados. Todos tomados? Todos tomados. Pelos exames. Pelos exames. Aí, a senhora, antes de iniciar o tratamento, como que foi essa cura? Chegou a iniciar o tratamento ou não chegou a iniciar? A senhora recebeu alguma palavra? Não cheguei a iniciar o tratamento. Antes do tratamento, numa sexta-feira, eu iria começar numa segunda, né? O posterior. E dentro do quarto, dia tardinho, já à noite, eu resolvi ligar para uma irmã, pedir a ela que orasse por mim. Ela lá em Timóteo, ela lá em Ipatinga e eu em Timóteo. E ela orou pelo celular. E quando eu falei para ela que eu estava querendo que ela orasse, mas não falei para quê? O que eu tinha? O que eu estava passando mal, mas não expliquei. Quando Deus, na infinita misericórdia dele, né? Ela, no espelho, olhando a roupa, passou dela, passou uma bola de fogo e caiu no quarto onde eu estava. E estava queimando um garoço muito grande em todo o meu corpo. Em todo? Em todo o seu corpo? É. E aquilo, a senhora já sabia que era a cura que o senhor estava te dando? Eu já... Você já tomou posse? Eu já tomei posse e falei para ela, ô irmã Carminha, estou mesmo. Um garoço muito grande, eu só não falei com a irmã. Eu disse, então, Deus tocou em você agora uma chama de fogo, uma tocha muito grande, te queimou toda por dentro. Aí quando eu voltei, quando eu coloquei a mão, já não tinha mais aquele garoço. Aquele garoço enorme. Sumiu, na hora. Acho que a senhora chegou a comentar comigo que ele estava com mais de 5 centímetros. Mais de 5 centímetros. Então, quando ela terminou de orar, que eu coloquei a mão, não senti mais. E eu assustei. E fui fazendo aquele exame. O autoexame. O autoexame. Deitei, comecei a tocar ali. E descobri um corocinho muito pequenininho. Cá embaixo. Que ele era em cima. Bem em cima. E gritei à minha filha, vem aqui, olha aqui o que está acontecendo. Ela nem acreditou. Aí disse, mãe, não estou vendo nada. Então, também não estou conseguindo. Foi aí que eu só agradeci a Deus. Graças a Deus, né? Recebi a cura. E fiquei feliz, alegre. Chorei muito. Alegrei muito no Senhor. E ali a senhora já tinha, recebeu aquela palavra de cura. Imediato. Imediato. Não precisou de começar exatamente. Antes de começar e antes de confirmar com outros exames. Não, estava tudo confirmado. Já estava. Confirmado. Só que eu iria na segunda-feira. Já começar aqui, meu. Não, estou falando assim. Sem ter confirmado, assim. Fazer um exame para realmente ver, assim. Olha, realmente o caro sumiu. A senhora já recebeu aquela cura na palavra da irmã Carminha. Na palavra da irmã Carminha. Irmã Dorcas, nós vamos então para um breve intervalo. E já já nós estaremos de volta e vamos terminar de ouvir o testemunho da irmã. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Oi, estamos de volta. Vamos continuar conversando com a irmã Dorcas. Irmã Dorcas, agora, quando o médico viu que realmente aquele caroço enorme tinha desaparecido, qual que foi a primeira reação dele? Ele ficou muito preocupado com aquilo, porque um caroço daquele tamanho. Sem tratamento nenhum. Sem tratamento algum, né? Ele foi me examinar e viu aquela coisinha muito mínima. Ele ficou assustado com aquilo, né? Aí, ele resolveu tirar aquele carocinho, né? Que era uma coisa muito mínima. Poderia estar fazendo ir lá no hospital. E fazer um risco cirúrgico, né? E de retirar aquela coisinha muito boa. E fosse fazer uma quima, mas era, né? Eram poucos dias, talvez umas seis sessões. E a senhora falou para ele, então, quem me curou foi o meu senhor. Eu falei para ele que antes era aquele tamanho. E que depois da oração que eu recebi, que eu havia pedido para orar, e aquele caroço desapareceu. Ele ligou para a mastologista, com uma outra, né? Que eu fui tratar realmente. E ela não acreditou. Ela falou, não, tem que fazer. Ele perguntou se eu queria fazer, se eu faço. A quimioterapia, ainda assim, ela... A quimioterapia, sem precisar. Sem necessidade, porque não tinha nada. E a senhora ainda passou pela quimioterapia? Passei. Aí eu falei para ele, não. Eu tenho o resultado do primeiro negativo do meu exame que eu fiz, não deu nada. E se for para ter o último resultado, o segundo resultado, eu posso pegar o primeiro e o último. Para eu falar do que Deus fez na minha vida. Tenho a comprovação de que realmente eu fui curada. A senhora foi curada. Isso. E nesse processo todo, a senhora disse que nunca questionou o senhor. Nunca questionei. Mas a senhora tinha alguma oração que a senhora fazia para o senhor a respeito da doença? Olha, eu sempre pedia a Deus e com muita fé. Eu disse, senhor, o senhor não mudou. O senhor é o mesmo que ressuscitou o Lázaro, que deu 15 anos para Ezequias. Sim. É o mesmo Deus que está comigo aqui. E o senhor sabe, né? Quanto tempo o senhor vai ainda... Que eu vou ter de vida. Está nas tuas mãos. Não preocupei, não questionei por que deixei. Fiz o tratamento com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. A senhora sentiu medo em algum momento? Medo que eu falo é um medo natural mesmo da nossa natureza, né? Humana. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento senti medo. Sempre que a gente fazia a químio, a cada quatro meses. E tem que repetir vários exames para ver a imunidade, para estar fazendo a químio, que é muito pesada. E a senhora fez a químio mesmo já estando curada? Mesmo estando curada, eu fiz para comprovar a cura realmente que eu tive de Deus. De Deus. E não o tratamento. E não o tratamento. Não o tratamento. Então, olha, foi um processo... É um processo longo, né? Processo longo. Porque até hoje a senhora já tem quanto tempo, isso? Olha, completou em agosto 13 anos. 13 anos? 13 anos. Que eu tive essa doença. 13 anos. 13 anos. E hoje a senhora só faz os exames que... Então faz aqueles exames a cada quatro meses, depois vai seis meses. Nesse período eu viajei para fora do Brasil, tive o prazer, a alegria de dar o meu testemunho na igreja lá. E foi o seu compromisso com o senhor testemunhar? Foi. Eu fiz um compromisso. Que aonde eu passasse, eu iria dar esse testemunho de cura, de um grande milagre. Eu falava, senhor, eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre. E Deus confirmou em tudo. Ele teve presente em cada momento, né? Em cada momento. A gente ouve a senhora contar, assim... Tudo. Eu fiquei três meses passeando, tranquila. Voltei porque tinha... Já tinha marca, né? De fazer exames. Fiz exames. Tudo negativo. Glória a Deus. Aí fiz. Fazia aquilo porque era obrigada a fazer. Marcaram nove sessões de químio. Nove sessões. E a senhora chegou a fazer as nove. Fiz as nove. Que é um veneno que você coloca, que a gente coloca no organismo. É muito forte mesmo. Muito forte. Mas eu fiz. O cabelo caiu todinho. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. E a senhora fez sabendo que não precisava. Sabendo que não precisava. Mas eu queria uma confirmação. A senhora queria uma confirmação. Confirmar que realmente eu não tinha nada. E a gente sabe que tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo é para a honra e glória. Até quando a gente tem uma enfermidade, Ele faz como lhe apraz, né? Sim. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sim. Mas nós precisamos ouvir mais essas histórias de cura, de milagres. Porque o Senhor que atuava com grandes milagres, toda palavra dEle a gente vê, Ele faz até hoje. Sim, Ele não fez, Ele faz. Ele faz até hoje. Ele faz até hoje. E isso tudo vem da nossa fé, né? Fé. Da nossa fé. Fé. Confiar, fé. Confiar e fé. É. E quando a gente recebe um diagnóstico, né? De uma doença tão... Incurável. Incurável. E uma doença muito agressiva. Agressiva. Muito agressiva. Que não há uma cura, assim, na medicina hoje. Não. Só prolonga. Só prolonga. O nosso emocional já não recebe muito bem. Sim. Né? Independente da nossa fé. E assim, eu acho que a senhora é um exemplo. Porque como a senhora já conta, a gente percebe que a senhora o tempo todo não tirou os olhos do Redentor mesmo. Não. De Jesus. Não. Eu havia, eu já, antes de eu descobrir esse câncer, eu recebi a oração de uma irmãzinha. E na roça, orando ali, ela saiu, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, olha irmã, Deus está te dando, está acrescentando os seus anos de vida. Aí eu, amém e tal. Vim para casa e pensando, eu não tenho nada. A gente tem hora que nem entende, né? Eu não tenho nada, eu não entendi. E passou tempo. Quando veio surgir esse câncer. Aí eu lembrei dessa oração, assim, ah. E perguntei depois para o maçologista. Quanto tempo? Se a gente descobrir que ele era assim, rápido. Ela disse, não, demora um ano, dois, três, até cinco anos ele manifestar. Ele vai, a célula vai crescendo. Então, eu disse, ah, então. Então, a senhora, né, assim, já tinha passado muito tempo. A senhora não fazia os exames rotineiros. Não, nunca havia feito. Então, já estava no estágio avançado. Avançadíssimo. 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 E eu nem conhecia como que fazia a mamografia. Nunca tinha entrado em uma sala para fazer. Nada. Muitos filhos, oito filhos. Um ano e cinco meses. Um ano e três meses, a diferença um do outro. E aquilo foi passando. E foi passando, né? E pelo tempo, eu acho que depois de uns cinco anos, que aquilo veio a surgir, né? Não sei. Depois que eu recebi aquela palavra da irmã, que ia acrescentar meus anos de vida, eu perguntei para a maçologista, ela confirmou, assim, né? Isso demora. Isso deve ser. Eu lembrei da oração. E Deus também te guardou todo esse tempo. E guardou o tempo todo. Porque a senhora não sentiu nada, nada, nada. Não senti nada. Aquele caroço, eu apertava, não doía. Nada. Não sentia dor, né? Eu só senti mal mesmo com o tratamento. Com a química. Com a química. É, irmã Dorcas, então, hoje, né? A gente sabe, então, da importância que tem o autoexame, de fazer todos os exames anuais, né? Muito. O preventivo, a mamografia, o autoexame. É muito importante, né? Isso. A mulher se cuidar nesse ponto, porque pode prevenir muitas coisas. E a senhora deixa um recado para o pessoal de casa que está te ouvindo, falando, né, que Jesus, ele realmente, ele cura, né? Ele está aí, ele ainda faz. Ele faz. É que eu deixo para as mulheres que as mulheres, é de muita importância, todo ano, ela está fazendo a mamografia. É dever da mulher. Porque a gente não pode brincar com a saúde. Ela tem que, todo ano, estar fazendo a mamografia para descobrir alguma coisa. Como eu não havia feito, né? Nunca tinha feito. Mas eu aconselho as mulheres a procurar todo ano fazer. É de muita importância. Porque ela aparece de uma hora para a outra. Eu aconselhei muito as minhas filhas, porque eu não... Não tenho raiz na minha família que tivesse câncer. Eu fui a primeira. Aí eu aconselho as minhas filhas a fazer todo ano, cuidar, fazer a mamografia, que é de muita importância. Porque o senhor também deixou a medicina aí, né? O senhor deixou a medicina, né? Para isso. E por que não cuidar? E por que não, né? E por que não cuidar? Então, a gente tem o dever, a mulher tem o dever, de estar cuidando da saúde. A responsabilidade da minha saúde é minha, né? É nossa. É nossa, né? Cada um é responsável para cuidar do seu corpo. Sim. Irmã Dorcas, foi um prazer ter a senhora aqui. Assim, uma alegria muito grande poder ouvir a sua história. Serve para testificar mais a nossa fé e ver que Jesus, né? Ele é maravilhoso, como a senhora mesmo disse que ouve do nosso professor Joás, né? Que ele é muito... Ser chique. Ele é chique, né? E para testificar a fé também, né? Dos irmãos, das pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo. e que a senhora continue ainda há muito tempo falar, né? Dos milagres, do amor, do cuidado do senhor na sua vida. Nós estamos em tempos de pandemia, mas eu queria muito dar um abraço na senhora. Então, a senhora se sinta abraçada, tá? Que a senhora realmente... A senhora exala o bom perfume de Cris. A senhora de olhar quando a senhora chegou não te conhecia pessoalmente. A senhora tem uma luz, um jeito de falar, de mansidão, uma paz mesmo, que só quem dá essa paz, essa luz que a senhora transmite é Jesus. Só Jesus. Não tem outro. E a gente consegue ver um servo de fé, a gente consegue ver ele, sim, só de olhar mesmo, né? Então, muito obrigada. Que o senhor continue te abençoando, abençoando a sua família, seus filhos, seu marido, seu neto, seu ministério. Muito obrigada, tá? Um grande beijo. Eu que agradeço, porque eu sinto o prazer tão grande. E eu fiz um compromisso com Deus, onde eu passar pela primeira vez, ou segunda, eu dar o meu testemunho de cura, de um milagre, que eu sou um milagre ambulante. Isso pra mim é um grande prazer. Que Deus continue te abençoando. Muito. E a senhora ainda vai falar pra muitas pessoas, né? Do seu milagre. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando mais um quadro, né? Que Deus abençoe vocês abundantemente. Espero que isso tenha testificado mais a fé de vocês. E até a próxima, nós teremos muitas outras pessoas com as suas histórias, com seus milagres. Uns já aconteceu, outros em andamento, mas Jesus tá aí, Ele faz, né? Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã, Ele não muda. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão aí nos assistindo nessa programação que eu tenho certeza tem sido abençoadora para a sua vida. Eu quero estar aqui neste momento te trazendo uma palavra da parte de Deus e gostaria, como base do que eu quero estar expressando, ler a palavra de Deus aqui no livro do Gênesis, nosso primeiro livro, né? Da nossa Bíblia. O Gênesis capítulo 4, versículo 3, a seguir, diz assim, Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. somente este texto para a nossa breve reflexão deste fato histórico e conhecido por todos nós deste momento em que dois irmãos vieram até a presença de Deus sobre um altar para oferecer ao Senhor uma oferta. É interessante que os dois irmãos, filhos dos mesmos pais, tiveram as mesmas educações, os mesmos ensinos tiveram o mesmo carinho e amor dos mesmos pais e dois homens que têm atitudes tão diferentes uma do outro. E é esse fato que eu quero chamar a sua atenção. Que, às vezes, dentro, às vezes, das nossas próprias igrejas ou entre nós mesmos, pessoas que estão juntas aprendendo as mesmas verdades, congregando na mesma igreja e têm atitudes e reações tão diferentes diante de Deus. Você vai perceber que Caim é o filho primogênito, é o mais velho dos irmãos, dos dois irmãos. E quando ele traz o seu fruto, traz a sua oferta, ele é rejeitado pelo Senhor. Abel traz também da sua oferta e é aceito pelo Senhor. A gente pode vir a pensar que Deus está fazendo acepção de pessoas o que não é verdade. A gente pode até vir a imaginar que o teor da oferta é que levou Deus a aceitar e a rejeitar alguém. Mas a verdade é que Deus não se impressiona com a pompa da nossa adoração, com a nossa performance. Deus não se impressiona com isso. Não é isso que atrai os olhos de Deus, não é isso que traz a rejeição de Deus. Porque antes do Senhor aceitar ou rejeitar uma oferta, ele vai sondar o ofertante, ele vai aceitar ou rejeitar o ofertante. A oferta em si é secundária, o ofertante é o que é o primeiro. E você percebe isso que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. E Deus rejeitou Caim e depois a sua oferta. O que eu quero que você entenda nesta palavra é que a tua atitude, a nossa atitude diante do Senhor é que vai determinar a nossa aceitação ou a nossa rejeição. E a palavra vai nos revelar que quando nós agimos corretamente, nós encontramos a aprovação de Deus. Quando a atitude do nosso coração está em desacordo com os propósitos de Deus, com o desejo de Deus, não importa a grandiosidade da oferta, não importa a forma de se ofertar, se eu não estiver com o coração tendo atitudes corretas diante do Senhor, Ele me rejeitará. Se eu tiver o coração correto, atitudes corretas, mesmo que a oferta seja uma oferta bem pequena, quase insignificante, mas o Senhor aceitará, porque tudo procede da atitude correta, da forma correta de nós nos apresentarmos diante do Senhor, nosso Deus. Fica aí essa palavra de reflexão, tenhamos atitudes corretas no coração, estejamos diante do Senhor de maneira correta, coração limpo, coração puro, coração preparado para o adorar e aí a sua oferta com certeza vai ser aceita pelo Senhor e vai agradar ao nosso Deus. Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te guarde e te proteja sempre. Eu quero orar com você em algum instante, peço teus olhos e receba esta oração, Pai, aí está um adorador que está se colocando na tua presença, te buscando, te ofertando, Pai, que ele possa com atitudes corretas, te agradar e o Senhor possa recebê-lo tanto a ele quanto a sua adoração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.